Porque eu fui buscar a origem do Natal do ponto de vista cristão, porque muitos cristãos, eu percebi, assim, atualmente que muitos cristãos não celebram o Natal por terem descoberto que é uma festa com origens pagãs, digamos assim, né? E outros não cristãos ou ateus, né? O que for da crença de cada pessoa, vão dizer que não celebram o Natal porque Natal é o nascimento de Jesus Cristo, então não tem nada a ver comigo. E aí a gente vai procurar as origens do Natal e não existe nenhuma menção do Natal na Bíblia, né? Não existe nenhuma menção a essa data e, inclusive, quando vão tentar descobrir a data de nascimento de Jesus, que a gente não sabe nem o ano, na verdade, né? A gente sabe que é bem mais complicado do que parece. Vão atribuir a março ou abril. E os gnósticos também, os evangelhos gnósticos não existem menções a uma festa nesse sentido, mas existe menção do surgimento do Cristo, do nascimento do Cristo, o Cristo em nós, não Jesus, né? Que vai ser sempre um grande debate aqui entre nós. Então, essa questão do sol, do Cristo, da luz que vem ao mundo, o Logos lá do prólogo do Evangelho de João, né? No princípio era o Logos, o Logos estava com Deus, o Logos era Deus e ele é a luz que veio ao mundo e preencheu todo mundo. E aí o Evangelho de Tomé vai dizer que o reino de Deus está em vós e em todas as coisas. Então, o Natal, se a gente tentar interpretar por uma ótica gnóstica, vai se encontrar esse nascimento do Cristo em cada um de nós. E aí vai ter relação com o solstício de inverno pelo simbolismo da noite mais escura do ano e o renascimento de um novo sol como um novo ciclo que se inicia. Porque a vida espiritual sempre vai ter esse símbolo da morte e do renascimento como etapas de uma iniciação espiritual, né? Então, o Natal pode trazer um significado para a nossa vida enquanto prática espiritual mais profunda do que uma mera festa que a gente compra presentes e come animais mortos sem a compaixão. A gente vai encontrar essa ideia do Cristo que nasce numa caverna. E aí são alguns pontos que vão chamando atenção para a gente. Então, o que caverna é essa? O que a caverna simboliza? É a caverna do mundo? A gente vai ver na cabala sefiró, o mau culto, o mundo? Como que esse Cristo vai até Keter, a coroa? A gente pode fazer várias correlações, certo? E os gnósticos, eles vão estar numa troca filosófica, cultural, no ambiente do Egito, no ambiente romano, da Turquia, das festas, do mitraísmo. Então, todos esses elementos podem ser incorporados à nossa visão simbólica que fala com a nossa alma. Então, o Cristo, no Proto-Evangelho de Tiago, citando aqui um texto apócrifo, que não está na Bíblia, ele conta o nascimento de Jesus. É nesse Proto-Evangelho de Tiago que esse texto vai falar que Jesus nasceu numa caverna. Porque quando a gente vê nos cenótipos, se eu não me engano, não está caverna, está no estábulo, tem uma historinha lá de Belém e tal. E aí, no Proto-Evangelho de Tiago, temos a ideia do nascimento do menino Jesus, numa caverna. E aí, no simbolismo mitraico, que tem relação com o deus mitra que vem da Pérsia, que é um deus solar, é o sol, como o lobos, o fogo, que ilumina o mundo, ele nasce numa caverna. E para ele nascer, ele precisa fazer o quê? Mitra, né? Ele precisa matar o animal. Ele mata o touro, tem aquele símbolo dele degolando o touro. Então, é esse renascimento espiritual que na caverna do nosso coração, a gente mata o nosso aspecto animalizado, o nosso eu inferior, e aí a gente se abre para receber a luz do sol da vida. E é esse o nascimento do Cristo em nós. Nos símbolos de Mitra, tem sempre o sol e a lua do lado, e ele dentro da caverna, matando o animal. E é interessante que nos templos mitraicos, não encontraram os mitraeums, que chamam, tem muitos ao redor do mundo, eu nem sabia que tinha tanto, eu fui pesquisar, tinha até lá perto da muralha de Adriano, na Escócia, na Alemanha, em Londres, tem muitos lugares, é muito interessante. E são templos a mitra, o mitra romano, que foi vindo dos persas, e eles são feitos em cavernas, e eles denotam um ritual de mistério, de iniciação. E sempre tem esse símbolo de mitra matando o touro, né? E Jesus também, vai ser esse menino que nasce numa caverna, e aí tem a estrela, a estrela de Belém, a estrela que a gente coloca no topo do pinheiro, e o pinheiro vai representar aquele iniciado, porque ele vence o inverno, o pinheiro não morre no inverno, é a única árvore que permanece sempre viva, com viva vitalidade, né? Como Jesus, aquele que se despertou para a vida eterna, ele não morre mais, então a gente pode fazer vários ganchos, interpretando a partir do que a gente conhece dos gnósticos, ou de outras tradições, né? Mas é sempre nesse sentido do nascimento do Logos. Não como um culto ao sol, no sentido de um Deus popular, mas como entender que é esse sol dentro de nós também, eu acredito. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, ou seja, ele deu nascimento a Cristo nele, né? Porque Paulo distingue o homem Jesus de Cristo como esse princípio divino. Então, ao longo desse tempo, na verdade, essa data, 25 de dezembro, não era uma data nos primeiros séculos da era cristã, não era algo que acontecia, e aí muitos vão tentar falar assim que, ah, não, é porque a igreja tentou oprimir as festas da Saturnália, que era uma festa romana, os deuses, o sol invictos, e aí estabeleceram a data. Mas eu estava estudando um trabalho de um historiador inglês, e ele comenta que essas festas não eram tão relevantes, assim, a ponto do Império Romano Católico, já após o Conselho de Nicea, né? Ter que simplesmente suprimir. Então, na verdade, é uma forma de como os símbolos mesmo vão dialogando, e a população vai trocando os significados também. E, então, quando a gente fala do sol invictos para os romanos, que é esse sol invencível, quem é o sol invencível? É Cristo, para os gnósticos. Porque Cristo, ele é dito em alguns apócrifos gnósticos, ele é a coroa de todos os eons, ele é a coroa das eternidades. A gente pode até lembrar do Keter, da Kabbalah, né? Para quem gosta. Mas é ele, o rei, a coroa, o sol, ele é o primeiro raio que vem do pai, o raio do um. Então, esse rei invencível é a luz que vem ao mundo e que consegue vencer todas as trevas do mundo. E, por isso, ele é um sol invictos, né? E aí, o nascimento dele se dá após a noite mais escura. Ou seja, é um processo em que a alma precisa mergulhar nas suas profundezas, como lá no mito de Pistosofia, que a alma mergulha no mais escuro e profundo abismo, e a partir dali ela galga uma ascensão após 12 e 11 para retornar ao seu local de origem. E aí a gente tem o símbolo do 12, né? Jesus e os 12 discípulos. Só que a gente vai ver esses 12 relacionados, na verdade, aos signos odiacais e também aos planetas, em outras interpretações. E é curioso como esse símbolo de Mitra também vai ter em volta, nessa imagem de Mitra na caverna com o touro, vai ter os signos em volta da caverna. Então, a gente tem os 12 junto com Mitra e no orfismo também, que é outra escola de mistérios que era contemporânea ou anterior aos gnósticos, né? Então, eu acredito que é mais não uma apropriação, não uma influência de fulano me influenciou, mas uma troca mesmo filosófica de tradições que falam a mesma coisa, se a gente tem a chave de interpretação, né? Então, esse mergulho mais escuro é um processo psicológico, é um processo espiritual, da gente aprender todas as forças, a gente desenvolver a autoconsciência, né? Eu tenho uma frase que eu vi, já desses, que me chamou muita atenção, né? Qual é o mérito da gente estar num paraíso se a gente não venceu a nossa própria natureza inferior ainda? Então, a gente tem que passar pela experiência e vencer, e aí vai ter os 12 trabalhos de Hércules e todo esse simbolismo. E quando a gente fala em cristianismo gnóstico, é curioso como você citou, né? Jesus que vai aos infernos e tem as tentações, né? No gnosticismo, a gente vai encontrar a imagem do Cristo como o salvador. Mas o salvador não necessariamente é Jesus, Jesus está se mostrando como um dos salvadores da humanidade, né? Então, é aquela imagem do pastor que guia as almas, ou do salvador, ou daquele que traz a luz para o mundo. E ele, por ter esse poder de glória despertado nele, por ser um poder de luz, que é a coroa de todas as luzes, e ele é capaz de vencer todas as forças inferiores. Ele passa pelo mundo sem ser tocado pelas trevas desse mundo, né? Esse é o símbolo que a gente vê no texto gnóstico. Ele vence a força dos arcontes que nos aprisionam, ele vence a força dos daimones que obscurecem nossa psique. Ele passa irradiando luz e ninguém consegue conter a passagem dele. Então, é esse sentido mesmo de algo que vem nas mais profundas trevas e passa por esse umbral. Então, a gente vencer aquele último portal, que é a grande escuridão, que a gente encarar a nossa própria sombra para poder dar nascimento a um renascimento, né? Essa é a crucificação do Cristo, né? Renascer em Cristo é passar esse portal. E por isso a gente precisa da noite escura da alma, ou da noite mais escura, para que um novo ciclo do sol possa começar a raiar dentro de nós. A gente aqui que está no solstício de verão, na verdade, a gente está sendo convidado, agora é o dia mais longo do ano, e agora as noites, aos poucos, vão ficar mais longas também. Então, a gente está sendo convidado a começar esse processo de mergulho. Para em junho e julho a gente poder fazer o nosso solstício de inverno astronomicamente. Mas são períodos que, assim, na prática, o que a gente pode fazer, né? Eu não tenho muita prática de Natal. Eu comecei até quando minha filha nasceu. Então, tem sido um exercício para mim. E é um exercício bem difícil, para ser sincera. Mas eu, pensando em tudo que isso significa o Natal, eu tento trazer com o olhar da alma. Então, quando eu monto a árvore de Natal, eu tento lembrar desse adepto do Bodhisattva, do Mahatma, esses grandes mestres de sabedoria que são aquelas árvores sempre vivas que sobrevivem à escuridão do inverno e continuam dando frutos verdes, né? E ao olhar para o símbolo do Pinheiro, que é triangular, eu lembro de Atma Budimanas na teosofia, ou no gnosticismo do Um Inefável, de Barbelô e do Cristo, também é uma trindade que é três em um só. Então, é a gente olhar para o símbolo e ver o que isso remete na nossa alma. Então, quando a gente coloca as bolas de Natal, que nas festas celtas e druídicas eram maçãs e laranjas, porque são símbolos solares, né? Mas a gente coloca as bolas e a gente lembrar das virtudes. Então, que cada bola que a gente coloque numa árvore, a gente lembra qual é a virtude que a gente está precisando desenvolver. Pode até anotar um papelzinho e colar em cada bola uma virtude. E quando a gente olha para ela, a gente lembra de pôr em prática. Porque o símbolo, ele remete a uma linguagem da alma que é não discursiva, né? Então, é só para ir ativando aquilo dentro de nós. E aí, a cada vela que a gente acende no Natal, que seja a vela da nossa alma sendo acesa. Porque a gente vai encontrar nos textos gnósticos, na árvore da vida, né? No jardim do Éden é diferente, né? Para os gnósticos. Em vez de Deus ter expulso Adão e Eva do paraíso, porque eles desobedeceram, Adão e Eva se auto-expulsaram, porque eles provaram do conhecimento, descobriram que estavam presos numa furada. Então, a gente, quando a gente come dessa ceia, que seja partilhada com todos, percebendo a unidade de todos os seres, e também comer da sabedoria. Alimentar também a nossa alma, não alimentar só o nosso estômago, né? E alimentar com alimentos que lembrem o sol, que sejam vitais, que não carreguem esse adoro do sofrimento e da morte também. A questão de, nesse Natal, não vamos comer o presépio, né? Vamos respeitar o amor de Cristo nesse sentido. Então, tudo que a gente faz pode ser transformado na nossa vida num ritual e num rito que inspire a nossa alma a ter atitudes em direção a uma vida mais espiritual e mais condizente com o Cristo, que é a centelha divina em nós, né? E que os presentes que a gente dê para as pessoas sejam dados de coração, né? E não só por uma obrigação social, mas que é a lembrança da motivação. Porque na via espiritual, o que é mais importante de tudo é o auto-sacrifício também e a motivação. Então, que o nosso presente para a humanidade seja a gente se colocar nesse caminho também, doar o nosso serviço pelo bem de todos os seres. Então, o Natal, ele pode evocar em nós muitos sentimentos belos dessa busca interior, se a gente permitir abrir o nosso coração para que esse mitra mate o touro em nós e renasça como um sol resplandecente e invencível. E aí E aí E aí